Teatro Municipal de São Paulo completa hoje 100 anos e a data será comemorada com diversas atrações. A reforma durou 3 anos e custou cerca de 28 milhões de reais. O teatro já havia passado por outras duas reformas nas décadas de 50 e de 80. Entre as mudanças, as 1.500 poltronas da plateia tiveram a cor verde, substituída pela vermelha. Além disso, também aconteceram mudanças atrás do palco, com a instalação de novos sistemas de som, 70 varas motorizadas e mecânicas, 600 refletores, luminárias LED e mesas de comando digitais. Para comemorar os 100 anos de fundação, o Municipal apresentará a ópera Rigoleto. A primeira exibição acontecerá logo mais e será apenas para convidados. Já na quarta-feira, começa a temporada aberta ao público, que já está com os ingressos esgotados. No dia 18, está prevista a apresentação da Orquestra Experimental de Repertório, regida pelo maestro Jamil Maluf. E entre os dias 21 e 24, acontecerá o espetáculo do balé Leipzig. O cantor e compositor californiano Ben Harper fará turnê de shows no Brasil. Harper vem ao país em dezembro para seis apresentações. As vendas de ingressos para os shows em Florianópolis, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro começam já na sexta-feira. Os ingressos da etapa gaúcha da turnê já estão disponíveis. Os ingressos vão de setenta a trezentos e cinquenta reais. E é o som de Ben Harper que encerra o Gazeta News de hoje. Tenha um ótimo fim de tarde e uma boa semana. E é o som de Ben Harper.